O que não faltam no Brasil são normas e critérios para promover a acessibilidade. Mesmo assim, pessoas com deficiência continuam com a mobilidade reduzida em várias partes do Brasil. No Rio de Janeiro, o INSS foi condenado a adaptar uma agência na Baixada Fluminense. Seu João chega com dificuldade à agência do INSS em Japeri, na Baixada Fluminense. Vítima de uma trombose na perna direita, ele anda devagar até entrar na unidade. Pode parecer uma cena comum em mais um dia de atendimento num órgão público. Mas como num jogo de sete erros, não é difícil ver que o lugar está longe de ser um exemplo de acessibilidade. Para começar, há uma moto estacionada bem na entrada, atrapalhando o acesso do público. Isso sem falar no portão, que não está totalmente aberto. A escada é pequena, mas não há corrimão, mesmo o panorama da rampa. Ao sair do posto, seu João precisa redobrar o cuidado. Eu estou com um isipela e estou com um joelho ruim. O problema é que tem que dar o jeito, né? Tem que vir de qualquer maneira. Fotos tiradas durante uma vistoria feita em 2018 pelo Ministério Público mostram banheiro sem acesso a cadeirantes e o interior da agência sem piso tátil, essencial para deficientes visuais. Com 20% da visão no olho esquerdo e apenas 5% no olho direito, Wilson é presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele vê no descaso uma inversão de prioridades. Aqui no Brasil tem muito esse pensamento. A quantidade de cadeirantes é insuficiente para fazer uma rampa ali. A rampa tem que ser feita para todos. E seria o desenho universal que atendesse tanto o deficiente quanto o não deficiente no espaço público. O Conselho de Japeri mandou o relatório com as falhas para o Ministério Público, que abriu um inquérito civil. Durante quatro anos, o Instituto apresentou diferentes motivos para não fazer as adaptações necessárias. Apesar de o próprio INSS reconhecer, como mostra esse documento, que a agência não está nos padrões no quesito acessibilidade, em relação ao guarda-corpo e corrimãos, instalações sanitárias e sinalização tátil. Pelo índice de classificação do Instituto, a situação é considerada crítica, com necessidade de intervenção prioritária. O que o inquérito mostrou é que em quatro anos se tentou buscar uma solução. Se tentou cobrar que se andasse, ainda que um pouco, na concretização desse direito fundamental, no respeito à acessibilidade e à realidade de pessoas com deficiência, por exemplo. E não houve qualquer tipo de resposta minimamente satisfatória. A falta de acessibilidade na agência de Japeri foi questionada pelo Ministério Público na Justiça. A ação civil pedia a realização de obras urgentes na unidade. O INSS acabou condenado a apresentar um projeto arquitetônico com todas as adaptações necessárias. Mas a Advocacia-Geral da União recorreu. O órgão alegou que o contingenciamento do orçamento do governo federal, com a entrada em vigor da chamada Emenda do Teto de Gastos, deveria ser levado em consideração para que o Instituto tenha mais tempo de planejar as obras necessárias. As reclamações de acessibilidade em agências do INSS são diárias em várias partes do país. Rafaela trabalha há 16 anos no Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o IBDD, e já recebeu muitas queixas. É um contrassenso, porque se a pessoa ficou deficiente, ela tem que ir no INSS. Se a pessoa tem uma aposentadoria por invalidez a cada dois anos, ela tem que passar por uma perícia no INSS. Então, era um lugar que deveria, assim como hospitais, ser absolutamente acessível. Deveria, mas nem sempre é assim. Por isso, a decisão da Justiça dá novo ânimo para Wilson, que luta por uma sociedade mais inclusiva. Seria uma obrigação de todo o prédio já pensar numa acessibilidade, porque não é luxo, não é... É um direito de ter acessibilidade e pensar em todos. É um direito de ter acessibilidade e pensar em todos. É um direito de ter acessibilidade e pensar em todos.